O ano passado foi bom, esse ano é milhão. Já participei uma vez do Cinefest, amei, adorei. E o ano que vem, com fé em Deus, estarei participando novamente. Então é importante porque é mais um lazer, mais cultura para a nossa cidade. Esse Cinefest vem nos proporcionando uma coisa que nós nunca tínhamos visto. Obrigada, Felipe, eu estou! Legenda Adriana Zanotto